Curso online gratuito de Marketing Digital para você. Não precisa cadastrar e-mail, não precisa clicar em lugar nenhum, não precisa. Vai ser aqui agora, nesse exato vídeo, a primeira aula do curso de Marketing Digital para iniciantes. Você é sabichão do Marketing Digital, pula esse vídeo, não é para você. Isso é para quem não sabe nada. Nunca ouviu falar em Marketing Digital ou ouviu falar pouco, mas não entende nada, não sabe o que é lead, não sabe o que é CPL, não sabe o que é ROI, não sabe o que é LTV, não sabe o que é Landing Page, não sabe o que é Inbound Marketing, não sabe nada. Que bom, é você que eu quero mesmo, porque você vai sair daqui sabendo tudo. Combinado? E essa aqui é a aula 1, essa aqui vai ser uma sequência de 3 vídeos. E esse primeiro vídeo da sequência, a gente vai falar sobre uma das coisas que eu mais gosto no mundo. Você sabe o que é? Você sabe o que eu gosto? Você sabe? Tem ideia? Quer chutar alguma coisa? Como ganhar dinheiro. Esse primeiro é sobre como ganhar dinheiro online. Você aí também gosta? Então você vai aprender hoje como ganhar dinheiro e na primeira aula de curso de Marketing Digital. Vamos lá? Quando falar em Marketing Digital, o que vem na sua cabeça? Hoje em dia vem uma confusão. É dropshipping, é marketing multinível, é PLR, é trambique, é jogo do foguetinho. Jogo do foguetinho não é Marketing Digital, pelo amor de Deus, não é Marketing Digital. Marketing Digital é igual o Marketing quando é físico, só que é no meio digital. Então a grande tristeza que eu vou dizer pra você é que Marketing Digital não é um negócio pra se ganhar dinheiro. Marketing Digital é um meio, você só ganha dinheiro de maneira lícita se você tiver algo de valor pra oferecer em troca. Então você tem que ter um produto pra você vender e pra que você venda esse produto hoje não existe nada mais poderoso do que Marketing Digital. Então tem muita gente que fala, eu trabalho com Marketing Digital. Não, você trabalha com alguma outra coisa e usa o Marketing Digital pra vender, sei lá o que você falou, vender. Então lembre-se sempre assim, Marketing Digital ele é um meio, não um fim. Entendeu? Então beleza, então Marketing Digital é isso. Agora eu vou falar quais são os fins, porque você tem um meio, mas você tem que ter um fim. O que você pode vender, como você pode trabalhar com Marketing Digital. Quais são as coisas que você pode vender hoje em dia, mesmo que você não tenha nada pra vender, ou às vezes você já tem, quer aprender como vender, nessa sequência você vai aprender, calma, você segue seu botico aí, mas nós vamos ensinar aqui quais são as principais coisas que você pode vender usando o Marketing Digital. E pra isso eu dividi em três categorias de coisas que você pode vender. A primeira categoria eu chamei de prestador de serviço. O que que prestador de serviço vende? Tempo. Prestador de serviço é um vendedor de tempo. E você pode prestar serviços de Marketing Digital, inclusive. Então quando você fala, eu trabalho com Marketing Digital? Não, você vende um serviço, você vai gastar o seu tempo pra oferecer. Quais são os serviços mais comuns de Marketing Digital hoje em dia? Gestão de tráfego, isso é muito famoso, muito conhecido. Ou seja, você vai subir os anúncios na plataforma. Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube, né? Um outro serviço muito conhecido é o de Copywriting. Eu posso até gravar um vídeo só sobre Copywriting, caso vocês queiram. Que é o cara que escreve o que vai ser falado e o que vai estar numa página de vendas, num vídeo de vendas, num anúncio, num e-mail. E o Copywriting hoje é considerado o cara mais bem pago de todo o Marketing Digital, de todas as profissões. Você também pode ser um suporte. Às vezes a pessoa aqui, a gente tem muita gente trabalhando suporte. O cara compra o meu curso, ele tem uma dúvida, ele tem algum problema, ele vai mandar um e-mail pro suporte. Essas pessoas vão responder. Normalmente, empresas chamam isso de assistente virtual. Você pode até trabalhar em outra cidade, quer ganhar um dinheiro, você oferece o seu tempo. Durante esse tempo, você vai responder perguntas de pessoas, né? E você vai oferecer o seu serviço. Você pode ser comercial, você pode ser um cara que trabalha com vendas. Você vai ligar pra oferecer produtos e serviços. A gente também tem aqui na minha empresa pessoas que trabalham comercial. A gente cria uma página, nessa página tem um link, não vai pra uma página de vendas. Pra vender a minha mentoria, por exemplo, você vai receber uma ligação de uma pessoa e ela vai vender e ganhar uma comissão e um salário. Gestão de projetos, que é a sua área, inclusive. Ela é a pessoa que ela coordena a casa, ela vai alinhar o copywriter com o gestor de tráfego, com o comercial, com o designer, é um outro comum também. Um outro serviço que você pode oferecer é o serviço de designer. Que aí você vai lá, vai desenhar a página, vai criar o designer, vai criar ali qual a cor, a fonte, vai criar às vezes a embalagem de um produto. Qual o outro? Videomaker, que é a pessoa que tá aqui exatamente nesse momento, gravando, pra que eu fique aqui bem apençoado, pra você assistir. E depois o videomaker, eventualmente, também vai editar o vídeo. Vai cortar, tá mais fácil a vida deles com inteligência artificial. Você viu esse negócio, cara? Sozinho ele tira o respiro todo do vídeo. Aí teve um plugin novo que ele fala, quando alguém falar alguma besteira, apague. Aí o meu vídeo ficou com zero minuto. Ficou, deu errado. Você viu? Outro dia eu vi um show de um cara de stand-up, Maurício Meirelles, ele falou que falou pro chat GPT, escreveram uma redação como se fosse a Geise Arruda. E aí ficou em branco. Então, você pode ser um prestador de serviço, eu dei algumas opções aqui pra você. Gestão de tráfego, copy, suporte, comercial, videomaker, designer, revisor de texto e várias outras, né? A outra categoria principal é a de produtos físicos. Que você, dentro de produtos físicos, você tem outras possibilidades aí. Eu vou falar quais são as principais. Porque tem três, ó. Vou explicar primeiro quais são as três, depois a diferença entre cada uma das três. Vai ficar melhor. Então, a primeira é dropshipping. A segunda, você pode ser um vendedor da Amazon, do Mercado Livre. E adivinha de quem mais? Vamos ver se... Essa vocês já compraram. Todas as três. Da Shen? Não. Da Shen. Então, você pode trabalhar vendendo no Mercado Livre, na Amazon e na Shen. Ou você pode ser um afiliado de produtos físicos também. Então, qual que é a diferença de afiliado pra dropshipping e pra vendedor de Mercado Livre? Vamos botar aqui, ó. Até parei pra pesquisar pra não falar besteira. Dropshipping é um modelo de negócio em que o vendedor não mantém estoque dos seus produtos que vende. Em vez disso, quando um cliente faz uma compra em uma loja online, o fornecedor encaminha o pedido e os detalhes do envio são enviados pro fabricante, né? Que é o responsável por enviar. Então, basicamente, um cara de dropshipping, ele tem que criar a sua própria página. E aí, tem vários sites que vão criar a sua própria loja online. Ele pode ter ali a loja integrada. O cara compra na AliExpress, ele acha os fornecedores normalmente, né? Nessa, o Beirlo também é uma outra. A própria Amazon também trabalha, né? Com essa parada de dropshipping também. Qual a principal diferença? No dropshipping, você é um intermediário entre o fornecedor, que pode ser uma fábrica lá na China, e o comprador. Você é só um, você anuncia, o cara compra de você, mas quem vai entregar é um fornecedor lá do AliExpress. E você tem que ter a sua própria página e você tem que sustentar a infraestrutura da página, mesmo que não seja sua, né? Você contrate uma outra empresa pra fazer, mas você que tem que pagar essas contas. Quando você vende na Amazon, você é um vendedor da Amazon, a loja não é sua, é da Amazon. O cara entra na Amazon.com, ele vai pesquisar lá, sei lá, capinha de celular, ele vai encontrar você, ele vai comprar, só que aí você é quem envia quando compra na Amazon. Você que tem que ter o seu estoque, você que envia. Então, tem pontos positivos. Por exemplo, a Amazon tem tráfego. No caso de dropshipping, não tem tráfego. Você que tem que fazer seu tráfego. Comprar tráfego no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, então você vai ter que ser um cara bom de tráfego. Na Amazon, você também, às vezes, tem que fazer tráfego. Mas você ainda tem o próprio tráfego da Amazon, das pessoas que compram. A Amazon, ela quer que os vendedores de lá vendam. Agora, o vendedor tem que ter o próprio estoque, eventualmente, né? Ele que vai ter que comprar as paradas, organizar, mandar para o correio. Então, essa é a principal diferença. Uma outra coisa também que eu vejo, uma diferença é, quando você cria um produto seu para vender de dropshipping, ninguém conhece a sua marca, ninguém conhece a sua loja, as pessoas têm menos confiança. Pela Amazon, a pessoa tem uma confiança de que o produto vai chegar. Ela sabe, ela confia na marca da Amazon. Mas, em contrapartida, você não pode botar para vender qualquer coisa na Amazon. A Amazon vai ter que aprovar o seu produto. Normalmente, são marcas que a Amazon já conhece. Você cria um perfume qualquer lá das contas, você não pode botar para vender na Amazon. A Amazon vai ter que aprovar. Eu, particularmente, e vou deixar claro aqui, não sou especialista em dropshipping e não sou especialista em venda pela Amazon, pelo Mercado Livre ou pela Shen. Se você quiser aprender mais sobre isso, aí procura aí no próprio YouTube. como vender na Shen, como vender na Amazon, como vender no Mercado Livre. O que eu vou explicar aqui não é técnicamente, nesse curso de marketing digital, não é tecnicamente o modelo de venda de cada uma dessas coisas. Mas sim é, uma vez que você definiu esse modelo, como você vai fazer marketing para vender chuteira na Amazon? Como você vai fazer marketing para vender batom na Amazon? Ou para vender as blusinhas da Shen? Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei como anunciar. Eu sei o que escrever para as pessoas que querem vontade de comprar. eu sei qual a melhor jeito de anunciar, como organizar uma estratégia de marketing e é o que você vai aprender aqui. Aqui eu estou só explicando o que você pode vender, como você pode ganhar dinheiro. E por último, você também pode ser afiliado da Amazon, do Mercado Livre, da Shen. Basicamente, você entra nesses sites maiores, a maioria deles vai ter lá programa de afiliados. E o que você vai fazer com o programa de afiliados? Você vai fazer um cadastro, você vai mandar lá as informações, vai esperar esse cadastro ser aprovado, e à medida que ele for aprovado, você vai ter o link dos produtos que você vai ter que vender. E aí você vai usar esse link e vai fazer campanhas seguindo as regras dessas plataformas. E aí você ganha uma pequena comissão. Normalmente vai variar em comissões muito pequenas mesmo, 5%, quando muito, 10%, né? Você ainda tem gasto de mídia para vender esses produtos, para anunciar no Facebook. A não ser que você seja um cara muito bom de orgânico. Eu, por exemplo, sou afiliado da Amazon para vender livros. Porque eu tenho muita audiência, a audiência quer saber quais são os livros que eu vendo, eu já recomendava muitos. E eu, quando recomendo um livro hoje da Amazon, eu mando o meu link de afiliado, ganho um dinheiro que a Amazon me paga. Mas não é o meu ganha-pão principal, é só uma forma a mais de complementar mais um dos meus vários ganhos. Eu tenho ganhos em diversas frentes aqui com o meu trabalho na internet, daqui a pouco eu falo para você um pouco sobre isso. Então você vai poder, resumindo aqui a parte de produtos físicos, dropshipping, em que você tem que ter a sua estrutura, você vende o produto que entrega o seu fornecedor, que às vezes vai, na maioria das vezes, hoje em dia, vem da China. Então agora com essa lei aí nova de taxar o consumidor final, está mais difícil ainda. Às vezes demora para chegar, você não tem controle sobre a entrega, não tem controle sobre o produto. Então esses são os pontos negativos aí do dropshipping, né? O positivo é que você pode fazer do jeito que você quiser, você é o dono da empresa, do produto, né? Então da Amazon, você usa a plataforma da Amazon, ganha o tráfego da Amazon, mas você que tem que fazer as entregas. A Amazon, Mercado Livre também, né? E como afiliado, o problema principal é que a comissão é muito pequena, você teria que vender muito, mas muito, para ter uma quantia de dinheiro significativa vivendo como afiliado da Amazon ou de qualquer outra empresa de produtos físicos. E a terceira forma de ganhar dinheiro é com produtos digitais. E aí como produtos digitais, eu arrumei também três grandes formas, né? A primeira delas é com PLR, que eu particularmente detesto. PLR significa Private Labor Rights, ou direitos para a marca própria. Basicamente, você vai num site da gringa lá de PLR e você vai comprar, segura isso se você tiver sentado, você vai pagar 10 dólares pela licença para poder revender esse produto por tempo indeterminado e quantidade indeterminada. Aí eu te pergunto, por que alguém que faria um produto minimamente bom venderia os direitos por 10 dólares? É porque o negócio em si não é vender para o público que vai comprar isso de você, é vender para você. Normalmente, são produtos muito ruins que ninguém vai comprar e quem comprar vai ficar chateado, porque é pior do que um artigo de um blog. A mesma coisa se você entrar no site aqui do Revista Caras, pegar o artigo que ensina receitas para emagrecer e vender esse negócio. Então, a qualidade é muito baixa. É só vocês fazerem uma pergunta, por que alguém venderia, criaria um produto minimamente bom e venderia o direito de revenda por 10 dólares? Não faz muito sentido. Basicamente, ou você não vai vender nada ou você vai vender uma coisa muito ruim. Então, particularmente, não gosto do modelo de PLR, porque é basicamente você vender produtos ruins aí no mercado. Eu não gosto, mas a verdade é que vende, tem muita gente que vende ou para você ensinar PLR ou vendem esses PLRs com qualidade duvidosa e sim, ganham muito dinheiro. Não há o que negar, mas na minha filosofia de vida, o importante não é enriquecer, é como você enriquece, não é você ganhar dinheiro, é como você ganha dinheiro. Se você ganha dinheiro prejudicando outras pessoas, vendendo produtos ruins, num modelo de negócio muito questionável como esse, para mim, não serve. Você também pode ser afiliado, e aí afiliado de produtos digitais é um pouco melhor do que de produtos físicos. Por quê? Porque a margem costuma ser um pouco maior. Por que um cara de produto físico não pode te dar uma margem de 40% ou 50%? Porque a margem dele já é apertada. Por que a margem dele é apertada? Porque ele tem que produzir o produto. Então você vai vender um celular, tem aqui ferro, vidro, placas. Então o cara tem um custo de produção, vai vender uma bola, tem lá o material da bola, vai vender uma camisa, tem o pano, a costura, a mão de obra. Então a pessoa gasta para produzir o produto, então ela não pode te dar infinito comissão de afiliado, porque senão não sobra nada para ela. Para o produtor digital, como ele não gasta para produzir, se eu produzir um vídeo ou um PDF ou um livro, eu não vou ter um custo a mais se eu vender 2 mil vídeos ou se eu vender 200 vídeos só. É o mesmo tanto. Então, normalmente as comissões de produtos digitais chegam a 40, 50, até 60% dependendo do produto. Você pode entrar na plataforma como Hotmart, faz o seu cadastro, clica em mercado e lá você vai ter vários dos produtos que são bem vendidos e que estão disponíveis para que você possa se afiliar. E aí você vai ter que entrar lá, solicitar a filiação, eventualmente o cara vai avaliar o seu cadastro, ele vai ter regras de afiliação e eventualmente você vai poder vender e ganhar uma grande comissão. Qual que é o ponto negativo, já falei o positivo, de ser afiliado de produto digital? É que você fica muito nas mãos do produtor. Se o produtor quiser cancelar a sua afiliação por qualquer motivo ou ele quiser fechar o produto ou ele morrer ou qualquer coisa acontecer, a sua fonte de renda que está caindo ali suas vendas, do dia para a noite, deixa de existir. É, mas é muito difícil isso acontecer. Não é. Nossa, mas eu vejo acontecer todo dia. O produtor vai, libera para vários afiliados, vários afiliados fazem muitas vendas, ele fica conhecido e famoso, ele cancela a afiliação de todo mundo e começa a vender só ele. Ou então, sei lá, você tem que estar de acordo com as regras dele. Tem produtor que não deixa com que você anuncie no Google, por exemplo. Então, muitas das vezes, o que acontece? Você vai lá, anuncia, 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 a pessoa não compra de primeira, ela procura no Google, vai comprar pelo link do produtor e aí você não ganha comissão. Enfim, várias possibilidades aqui. Eu, particularmente, não sou um grande fã do modelo de afiliado, mas não tenho nenhuma crítica tão contundente. Eu só falei aqui os pontos negativos e positivos. e tem esse outro aqui que é onde eu me especializei. Não é que é melhor do que os outros, é muito melhor. Brincadeira, não. Não é que é melhor do que os outros, é o que eu conheço mais. E eu vou falar por que eu escolhi esse modelo. Primeiro, porque eu tenho controle do produto, então eu sou um produtor digital. Ah, Leandro, mas eu não sei nada, você pode se associar a alguém que saiba. Eu, quando comecei meu projeto, eu não sabia nada, eu podia querer ser afiliado dos produtos que estão rolando. Mas ao invés disso, eu procurei uma sociedade com a Cátia Damascente, você já deve ter ouvido falar na Cátia Damascente e lá eu falei pra ela, olha Cátia, você vai ter um percentual aqui do produto, eu vou ter outro e nós vamos criar uma empresa juntos. E aqui, ela não pode do dia pra noite falar, ah Leandro, não quero mais arrumar outra pessoa, porque eu sou sócio dessa empresa. Pra ela poder sair, ela tem que comprar a minha parte e minha parte vale muito. Então, eu tenho mais controle sobre o produto, a qualidade do produto, a entrega do produto, o suporte do produto. Então, eu prefiro ser dono de um produto do que ser afiliado de um produto. Eu prefiro também começar com um produto digital, porque eu não preciso ter uma operação do produto físico ou comprar o produto físico ou lidar com o estoque ou lidar com várias outras coisas. Também não preferir dropshipping pela questão da entrega do produto ser muito complexa e eu ter que ficar dando suporte pra pessoas que às vezes demoram 60 dias pra um produto chegar, 70 dias. Imagina que pra eu vender e ganhar muito, vamos dizer que o markup de um produto desse, por venda, eu vou ganhar 60 reais. Quantos produtos eu preciso vender pra ganhar 10 ou 20 mil reais por mês? Muitos produtos, 3 mil produtos. Imagina 3 mil pessoas reclamando de pedido que demora 60 dias pra chegar. Eu percebi que minha vida ali poderia ser ligeiramente estressante. Não que seja ruim, ou tem gente que consegue agilizar isso e tem vários parâmetros, todo negócio tem desafio. No meu também tem. Vender produto digital, você tem que criar um bom produto, gravar um bom produto, oferecer um bom suporte, eu também tenho. Então, todos os produtos aqui, todas as opções vão ter questões negativas e positivas. E eu escolhi a de produto digital pelos motivos que eu acabei de falar pra vocês, mas eu posso te afirmar que em todos esses que eu te falei, tem gente ganhando dinheiro e ganhando muito dinheiro. E não é tão difícil começar com o jeito que a gente tem hoje pra começar. Que é tudo com um anúncio no Facebook que é coisa fácil de você rodar, criação de página que você procura e cria página muito rápido. Então, as possibilidades hoje são muito mais fáceis do que há muitos anos atrás. Era tudo muito difícil de se criar. Aprender marketing, meu Deus, não tinha um vídeo desse que o cara ensinava tudo. E ainda tem um quarto jeito, como é que você pode ganhar dinheiro com a internet? Prestando serviço, produtos físicos, produtos digitais e publicidade. Então, eu ganho dinheiro hoje com publicidade. Você tá assistindo esse vídeo no YouTube, provavelmente apareceu alguma publicidade aqui, eu ganho dinheiro. Meu canal no YouTube é mais uma das minhas fontes de renda. Eu ganho dinheiro como afiliado da Amazon, como publicidade aqui no Google, eu ganho dinheiro vendendo meus produtos digitais, eu também tenho meus produtos físicos lá com a Cátia, a gente tinha uma loja que chamava Caixa Oculta. Vendia vibrador, gente, olha com a minha cara aqui, eu vendo vibrador. Então, eu às vezes estou em várias dessas áreas, mas a que eu me especializei, domino mais é a de produtos digitais. Então, como publicidade, você pode vender também publicidade. Recentemente, eu fiz o publi lá da, como é que chama? Ultra Coffee. Então, recebo também dinheiro de publicidade que as marcas querem fazer comigo. O interessante é você saber que, se você sabe atingir uma certa audiência interessada em algum tipo de coisa, você consegue fazer dinheiro. Então, essa é a minha proposta com esse curso gratuito que eu estou fazendo aqui no YouTube. Como ensinar você a ter audiência e a vender alguma coisa para essa audiência, mesmo que seja, por exemplo, serviço, né? Resumo rápido do vídeo. São três maneiras principais aqui para se ganhar dinheiro na internet se você souber marketing digital. Primeira delas, prestador de serviços, principais são gestão de tráfego, copy, suporte, comercial, videomaker, designer e gestão de projetos. Um disclaimer aqui que eu faço para vocês. Esse é o que você tende a ganhar dinheiro mais rápido e ganhar menos dinheiro. Por quê? Porque você rapidamente já ganha bastante. Você fecha um projeto aí para videomaker ou para designer ou para... Você já ganha uma mensalidade de cara alta. Mas rapidamente todo o seu potencial de escala vai ser ocupado, porque não tem como você vender. Você só tem ali para trabalhar dez horas por dia. Se você for muito doido, doze. Depois disso, não tem mais para onde correr. Então, vender tempo é muito bom porque você consegue ganhar um pouco de dinheiro mais rápido, mas vai ficar sempre com pouco dinheiro. Produtos físicos. A gente tem os três principais caminhos hoje. Dropshipping, você ser um vendedor em plataformas grandes como Amazon, Mercado Livre ou Shine. Deve ter outras também, mas essas são as três maiores. Ou você ser afiliado de produtos físicos e aí você pode ganhar uma comissão. A Amazon, inclusive, é uma das que você pode se afiliar. Depois, produtos digitais. Os principais são PLR, afiliado de produto digital ou produtor digital. Se você quiser ser um produtor digital, tem um curso muito bom que te ensina. Vou deixar o link aqui abaixo. Se chama Venda Todo Santo Dia. Lá tem um curso ensinando você a criar o produto digital, vender, fazer cópia. Esse sim, é um curso pago. Aqui é uma introdução gratuita para você. E a última, que é uma bônus, você pode ganhar dinheiro com publicidade, com Google AdSense, aqui no YouTube, por exemplo, ou com publicidade de marcas que pagam para você, enfim. Bom, esse vídeo já está muito bom, a gente explicou as formas de ganhar dinheiro e depois a gente vai explicar o como. Então, na próxima aula que a gente vai publicar na semana que vem, e os vídeos vão estar todos aqui embaixo, tem uma playlist sobre curso básico de marketing digital. A gente vai falar sobre os conceitos básicos para iniciantes. Então, você vai saber quais são os principais conceitos para quem quer trabalhar no marketing digital, precisa entender. eu vou deixar aqui o nome de cada um deles para dar vontade de assistir o próximo vídeo. Então, você vai saber o que é Direct Response Marketing, que basicamente é marketing de resposta direta. Você vai saber o que é o Social Media Marketing, o que é o marketing de conteúdo, o que é inbound marketing, o que é branding, o que é marketing de produto, o que é modelos de venda. Tem dois modelos de venda principais, sabe quais são? Perpétuo e lançamento. A gente tem o marketing de influência, a gente tem o buzz marketing, e eu vou falar sobre as principais siglas do marketing digital. Vamos ver se vocês conhecem todas. LID, sabe o que é LID? Você aí sabe? Pois vai saber. Não sabe? CPL, sabe? CPA, não? CPV. LPV, CTR, CPM, CPC, ROE, ROAS, CRM, CTA e LTV. Sabe todos? Tem um, eu não sei nada. Qual que você não sabe? IPVA, tem um que chama. IPTU. IPTU. Então, eu vou explicar e dar exemplos de cada uma dessas siglas para que você entenda. Se você começar a entender o que são essas siglas, você vai começar a saber o idioma do marketing digital. Qual que é? E aí você vai começar a entender quais são os principais tipos de marketing, como fazer. E aí depois eu vou fazer um vídeo para cada um desses. O que é um vídeo só sobre Direct Response Marketing, um vídeo só sobre Social Media Marketing, um vídeo só sobre marketing de conteúdo, um vídeo só sobre o que é Inbound Marketing, de um vídeo só sobre marketing de produto. E aí ao longo do tempo aqui no canal no YouTube, você vai ter todo esse conteúdo aqui mastigado para que você fique bom em marketing digital. Esse é o conteúdo da próxima aula. Foi um prazer ter você aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário falando se esse vídeo foi explicativo. Você que entendia menos, te ajudou em explicar alguma coisa? Mais ou menos. Eu quero assistir os outros. Mas esse valeu algum... Valeu, valeu. Então comente aqui embaixo se valeu. E também dê um like e se inscreva no canal. E é isso. Muito obrigado. E aí E aí